Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou te falar o top 5 países para estudar espanhol durante o seu intercâmbio. Uma das metas desse ano de 2019 foi começar a aprender espanhol e eu preciso ser sincera com vocês de que eu estou estudando menos do que eu deveria. Só que para me inspirar e para inspirar vocês e até porque algum de vocês aí, alguns, me pediram para trazer esse tema aqui no canal, hoje eu trouxe os 5 países para você estudar espanhol e aprender um pouquinho mais do que hola que tal. O espanhol é falado por mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo e é um dos mais falados como também segunda língua. Se não é o primeiro, mas é um idioma que as pessoas escolhem aprender, já que tanta gente fala esse idioma pelo mundo. Antes de começar a falar sobre os destinos, eu queria falar que existem basicamente 3 tipos de curso de espanhol que você consegue fazer durante o intercâmbio. O espanhol geral, que abrange o ensino geral da língua, com escrita, leitura e também a audição. O espanhol para negócios, que também existe no inglês para negócios, eu acabei já fazendo inglês para negócios, que é quando você já tem um espanhol geral bom, mas que você quer aprender novos vocabulários, principalmente se você trabalha nesse meio de business, de negócios, empresa multinacional, é legal fazer um espanhol para negócios também. E o preparatório para o exame DELE, que é como se fosse um TOEFL do espanhol, onde você faz uma prova, testa suas habilidades e reconhece que sim, você tem uma certa fluência no idioma. O primeiro destino é a Espanha, e não poderia ser diferente, né? Parece até meio óbvio estar falando da Espanha aqui para vocês. Mas é o país onde a maioria das pessoas de outros lugares da Europa, da América do Sul e também da América do Norte, vão para aprender espanhol. Não só pelo fato do espanhol ser um pouco diferente, tipo a diferença que a gente tem entre o português de Portugal e do Brasil, ou então o inglês britânico e o inglês americano, sabe? Mas também porque tem uma grande imersão na cultura espanhola e para a galera, por exemplo, que mora nos Estados Unidos ou em outros países da Europa, acaba tendo um custo-benefício muito bom. Para nós brasileiros, é uma das opções, mas não a mais barata, já que ela fica no lugar onde a moeda é o euro, e existem opções mais próximas da gente que fala o espanhol. Os lugares mais famosos na Espanha para estudar espanhol é Barcelona, quero muito conhecer ainda, Madrid, Mallorca e Granada. O próximo país é a Costa Rica, um país incrível, lindo, que eu sou apaixonada ainda, quero conhecer com muitas belezas naturais, parques, montanhas, cachoeira, praias, é paradisíaco. E está se tornando um dos destinos mais procurados para quem gosta de natureza e ainda assim quer aprender o espanhol, quer se sentir, tipo, em férias durante os estudos, sabe? Existem várias escolas espalhadas pelo país, mas a maioria delas, e as melhores, ficam em áreas como Heredina e La Fortuna de San Carlos. O próximo país é a Colômbia, casa da nossa maravilhosa Shakira, que na verdade eu não sei se ela está morando lá, né, mas eu sei que ela nasceu lá. A Colômbia é considerada um dos melhores destinos da América do Sul para aprender o espanhol. O motivo disso é porque o sotaque é muito mais fácil e não é tão acelerado como outras versões do espanhol, como na Argentina, no Paraguai e tudo mais, que acaba tendo bastante referência regional e cultural. A da Colômbia acaba sendo um pouco mais devagar e as pessoas consideram que é um espanhol um pouco mais fácil de aprender. Cidades como Bogotá, Cartagena ou Cartagena e Medellín são as principais para você visitar. Que bom que essa lei me interrompe, né? Tudo bem, essa foi a minha gata aqui passando para vocês. O próximo destino é a Argentina, um lugar que eu visitei ano passado, visitei Buenos Aires e adorei a capital. Ela está aqui do ladinho da gente, né, então isso minimiza muito os custos do intercâmbio e também as passagens que são uma das coisas mais caras durante qualquer viagem. Como eu comentei, muita gente fala que esse sotaque portenho que os argentinos têm acaba tornando o aprendizado da língua um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim a Argentina está repleta de boas escolas para você aprender espanhol, principalmente na capital Buenos Aires, capital essa também que abre oportunidades para os brasileiros estudarem outras coisas na cidade, como medicina, arquitetura, enfim. A Argentina e o Brasil têm uma relação muito próxima, tipo irmãs, primas, então a gente, sendo brasileiro, indo para lá fazer o intercâmbio tem muita oportunidade e pode ser um destino ótimo para você. E o último, mas nem menos importante país é Cuba. Também é um ótimo destino para quem quer aprender espanhol e uma das coisas que mais me interessou em colocar esse destino nessa lista é que é onde tem menos brasileiros de todos esses outros países que eu comentei. Então, se você quiser realmente se aprofundar no idioma, falar só espanhol e não ter muito contato com o português, Cuba é uma ótima opção. Além do que, ela é paradisíaca, é um país cheio de história, é um país muito rico em muitas questões, natureza, cultura, cores, sabe? Arte. Então, acho que se você tem esse viés aí, vai curtir muito. Além disso tudo, também tem baixos custos para alimentação e hospedagem e as escolas lá costumam ser mais baratas também. E uma coisa muito legal é que, para estudar em qualquer um desses países aqui da América do Sul, você não precisa de passaporte. Então, é mais um custo que você acaba evitando e também, se você quiser, você pode ficar até 90 dias em cada um desses lugares estudando sem precisar emitir qualquer tipo de visto ou qualquer permissão que você precise pagar uma taxa. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de vir falar sobre outro idioma que não seja o inglês, vir falar sobre outros tipos de intercâmbio que não seja para aprender inglês. Como eu já comentei em outros vídeos, dá para fazer intercâmbio para aprender inglês, inglês para negócios, espanhol, espanhol para negócios, arquitetura, dá para você fazer uma pós lá fora, dá para você se preparar para exames, dá para fazer qualquer tipo de coisa. Sério, tem muita coisa, muita possibilidade. Então, se você gostar desse tipo de vídeo com várias informações sobre diferentes lugares, diferentes tipos de intercâmbio, não esquece de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo com um amigo que você sabe que vai se interessar, que está aí estudando espanhol e poderia realmente melhorar o idioma ficando um tempo nesses lugares, porque, cara, eu senti isso com o inglês. Não adianta a gente ficar se matando de estudar nos cursinhos aqui se a gente não tem uma experiência real. Então, manda isso para ele, convence ele de passar um tempo lá fora estudando, porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito, deixar aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.